O município de São Paulo está acontecendo muitos eventos e não estavam cumprindo uma normativa do Poder Judiciário, que é com relação aos pedradões. Então, muitas vezes a pessoa vai na secretaria, retira o alvará e é expedido o alvará e não estava tendo a fiscalização. Só que agora nós iremos fiscalizar, não iremos permitir a utilização de paredões, pois todo evento que tiver o paredão será apreendido. E com relação também à segurança do pessoal que participa do evento, que aí essa segurança é exclusivamente de competência do organizador. Essa questão de paredões tem o medidor de decibéis, a questão do volume, da altura, do som? Não precisa, porque de acordo com a lei estadual, o som do veículo em via pública tem que estar audível à pessoa que se encontra dentro do veículo. Não é permitido a utilização de som exposto ao público. Isso na questão de avenidas ou na cidade, questão da perturbação do sossego alheio. E se fizer algum evento festivo, em alguma quadra, em alguma localidade? Com paredões, não é permitido a utilização de paredões, porque muitas vezes tiram a licença, aí dizem que é uma banda, aí colocam lá a aparelagem, só porque não existe banda, só aparelhar para já utilizarem aquele paredão naquele evento. Por quê? Porque se torna mais barato para o organizador e mais prático. Certo? E o rolê não é permitido. Muito obrigado, Tenente Valder Rocha, comandante do Deixecamento da Polícia Militar do município de Solonópolis, que coordena Milham e deputado de Irã Combinheiro. Boa tarde a todos. Antônio Alânio, www.solonopoli.blogspot.com Aplausos 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 Aplausos